Boa tarde, mamãe, boa tarde, papai, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sabrina e o primeiro recadinho de hoje é para vocês, tá? Na educação infantil, nós iniciamos a pré-alfabetização e para se trabalhar de uma forma lúdica, concreta com a criança, tem um método que é utilizado uma caixa sensorial. Essa caixa sensorial, ela também pode ser chamada de caixa de areia, tá? E auxilia na escrita da criança, auxilia no treino motor, auxilia no desenho livre e também pode auxiliar para aquilo que a criança já aprendeu. Por exemplo, nível 2B, eles já aprenderam as vogais, eles já aprenderam os numerais de 1 a 10, eles já aprenderam também as formas geométricas e essa caixa, ela poderá ser utilizada para as atividades seguintes, onde daremos continuidade às nossas consoantes, tá? Então, para a prática dessa atividade, vocês vão utilizar uma bandeja, tem que ser uma bandeja rasa para que facilite o manuseio do dedinho da criança dentro dela, tá? Se você tiver areia em casa, é bom, né? Mas se não tiver, pode se utilizar farinha de trigo, porque foi o que eu utilizei também e dá super certo, fica muito legal. Eu fiz três modelos de fichas para que a criança visualize o que ela precisa escrever dentro da caixa, tá? Eu fiz as vogais, eu fiz as formas geométricas, as quatro principais, né? Que é o que eles aprenderam, que é o triângulo, o quadrado, o círculo e o retângulo e também fiz alguns modelinhos de treino motor. Esse treino motor, ele também auxilia na coordenação motora da criança e também no direcionamento de direita e esquerda. Lembrando que estamos buscando realizar as atividades da melhor maneira possível. Para esta atividade, eu utilizei uma bandeja já com a farinha de trigo e disponibilizei três exemplos de atividades que poderão ser realizadas pelas crianças. Boa tarde, nível 2! Tudo bem com vocês? A prof está com muita saudade e hoje a prof trouxe uma atividade muito legal. A atividade se chama caixa sensorial. Vocês imaginam o que seria isso? O papai e a mamãe vai fazer com vocês em casa, tá? Onde vocês irão passar o dedinho dentro de uma bandeja com farinha de trigo ou com areia, o que o papai e a mamãe escolher aí em casa, tá? O que tiver em casa. O papai e a mamãe também vai fazer fichinhas com as vogais que vocês já aprenderam. O papai pode fazer fichinhas também com os numerais de 1 a 10. Também poderá fazer com as formas geométricas e com o treino motor. Vamos ver como que fica muito legal? A prof também fez. Vou mostrar pra vocês, tá bom? O papai e a mamãe também vai fazer fichinhas com as formas geométricas. E aí, turminha? Como foi realizar esta atividade? Vocês gostaram? Acharam legal? Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam utilizar esta atividade nas próximas que nós faremos, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima! E até a próxima!